Meu nome é Lúcio Chavante, eu sou da etnia povo Chavante. Eu viajo muito no Brasil em busca de uma nova experiência. Então, aprendendo nas cidades, coisas boas, eu levo essa experiência para a aldeia. E hoje em dia, o jovem precisa ficar mais perto de uma nova tecnologia, da imagem da aldeia, filmar a aldeia, filmar festas, enfim, o que ocorre nas aldeias? Geralmente para resgatar a cultura indígena. Isso que nos interessa bastante. Então, a raiz das imagens indígenas, ela pode ser futuramente a ser criada. Tem um programa de incentivo aos jovens indígenas para poder trabalhar e implementar todas as imagens da raiz e divulgar futuramente. Isso é uma ideia, ideia nossa, ideia de alguns jovens que tenham interesse nesse ponto. Então, a raiz das imagens era, a gente pensava que uma iniciativa nossa, uma iniciativa de jovens indígenas para o Brasil e tanto para seu povo. Isso que é a ideia que nós temos. Porém, de outro lado também, para que o mundo saiba como que os índios vivem na atualidade. Na atualidade, os índios estão saindo das suas aldeias para a grande cidade e voltando ao mesmo tempo para as suas aldeias. Outros saindo da sua aldeia em busca de estudos, estudando fora, fora da aldeia ou ingressando na faculdade e depois voltando. Já voltando pronto e capacitado para ajudar a sua comunidade. Então, eu sou mais ou menos assim, me baseando na atualidade indígena. Muito obrigado, tá? Meu nome é Lúcio Xavandi e sou do povo Xavandi. Muito obrigado.